Música Ae galera E é 16 da manhã Já já vamos pra água Aprender 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 E aí Pé no Iron Perdão e erva E aí Difique as Cuervas Cone trabajou E aí Em fala Música Llema Beleza Beleza Vai ter errado Veio de lado Veio de lado Exato Rodando Choletado É galera, só peixinho pequeno Um abalhinho e um papaterra Um peixe pequeno A gente joga A água de volta Vai filho Vai Vem embora É com Deus Vem embora filho Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Mas sempre vale Pode sair Forte abraço Não vim aqui a bastante tempo Lindo né Valeu A galera da atuação O dia é por aqui Parando e papo Puxar o rascão Não sei porque Não estou indo lá para fora Marcar um Eu gostava mais de ir para Itaipu Para a primeira Está ficando aqui Da manhã Isso aí Olha a prainha aí Isso aí ali Bora É um calor danado Muito bonito isso aqui né Lindo demais Adão e Eva Muito herói Vamos lá Vamos sair ali ó Vamos lá Vamos lá Vai estar suja Frigeiras Eu trouxe tudo pra cá E pêndulos Bora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.